Boa noite, boa noite nação coitiana, boa noite campeões da Fiel Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, pra mim de novo é uma honra, é um prazer, é uma alegria, é uma felicidade infinita De estar participando aqui do desfile das campeãs, depois de 13 anos Nós todos merecemos, todos são importantes, desde a tia da faxina, desde o do carnavalesco Ninguém é mais que ninguém, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, vai Corinthians e vamos campeões!